Os principais contratos que tem da escola, só para a gente ver que hoje, com os principais contratos, temos que o orçamento quase, mais do que o orçamento, né? 566. Se eu colocar aqui todos os contratos nossos, chega perto de 800 mil reais. Aí você pergunta, como é que você tem 800 mil e tem orçamento 560? Aí tem os milagres, as brigas orçamentárias, brigam com o retorno para que ele descentralize os recursos e ele consiga pagar. Então aí a gente vê que mais ou menos o custo aqui mensal seria de 8.500 reais. Aí, como o nosso limite orçamentário é limitado, nós pensamos aqui no plano B, que seria a compra de equipamento de segurança. Compramos três câmeras externas, que é o custo unitário de cada câmera, que tem uma instalada aqui atrás, uma vai ser instalada lá na frente do prédio e tem uma aqui no internamento, aqui no quadro, não sei se vocês perceberam. Compramos também 12 câmeras internas, que ainda não foram instaladas, que custam R$ 1.300,00. que também foram cobrados, que estão aguardando entrega. Por exemplo, não adianta a gente ter a câmera filmando se não tem onde gravar. Ela vai estar filmando onde é que vai armazenar. Vai ter que armazenar no servidor. Compramos dois servidores e o custo unitário de cada um foi R$ 13.000,00. Estamos aguardando o fornecedor entregado. Eu relacionei aqui também outros materiais que precisam para a câmera, que além do servidor, precisam de um switch, que é como se fosse um... é um equipamento desse, branquinho aqui, que liga as câmeras até ele. A gente não tem um switch específico para as câmeras, que a gente comprou agora. Três suítes, custo unitário R$ 4.300,00. Estamos aguardando a entrega do material também. Esse material tem que ficar armazenado no gabinetezinho. Também compramos. Estamos aguardando chegar o material. Aproveitando o embalo, que não tem muito a ver com segurança, mas eu coloquei já aqui, que muitos professores reclamam da rede sem fio. Nossa, que não compreende o prédio todo. O mesmo problema da câmara. Não temos os suítes ainda adequados para ligar. Temos apenas três ou quatro access points, que pega aqui abaixo, aqui no pátio, aqui dentro do auditório, aqui em cima. O pessoal questiona. Olha, eu até relacionei aqui, não tem muita segurança, mas eu me lembrei e já relacionei. Aqui temos dez equipamentos desses que vamos ficar com o prédio inteiro com acesso à internet. Então, é isso aí. É só mostrar a nossa realidade orçamentária, que não há condições de contratar mais segurança para a escola. O homem em si, o posto do homem, que é limitado. Temos que buscar aí alternativas, que seria, e que foi, né? Que é a instalação de câmara de segurança e fazer gravação interna dessas filmagens. Coloquei também aqui, aproveitando, é um pouquinho relacionado à questão de portaria, que nós temos dois porteiros em turnos de oito horas, que chega às seis e meia, fica até às dez horas da noite, que também alguns colocaram, vamos contratar o porteiro? Também aqui, o custo desse contrato, cento e oito mil reais. Se você for botar um porteiro aqui, vai dar mais ou menos, por ano, quinze a vinte mil reais, se a gente for fazer aqui a proporção, né? De seis homens contratados, também não há essa possibilidade. Resumindo, esses contratos que nós temos hoje, limpeza, manutenção, segurança, manutenção, hoje não temos como aditivar orçamentariamente. Se, por acaso, o campus aqui de cidade alta, que hoje é avançado, vire um campus, que o orçamento praticamente dobra, pode-se fazer uma negociação, se for o caso da coletividade, não, eu quero outro segurança e tiver orçamento, é um caso a se pensar. Mas hoje, com orçamento que tem, é impossível fazer esse aditivo, né? De contratação de um homem. Ficamos aí na mão do contrato que nós temos hoje, dos quatro meninos, e na mão da tecnologia, né? Que são as câmeras. No mais, era isso, né? Aí vamos abrir agora aí, perguntas e sugestões. Há um representante da Interfo aqui, que pode tentar esclarecer mais algum outro questionamento que algum de nós possa fazer. Sugerir alguma melhoria, alguma outra melhoria. Se existe algum outro método para aumentar a segurança, que não seja a câmera, sugere para nós, né? Para colocarmos em discussão, ver se é viável. E também só para um informe, no sentido da questão, que também é centro de segurança, a gente está adquirindo o, já está formalizado o processo da compra dos equipamentos lá de, informar, a biblioteca, a biblioteca, de acesso e... O sistema de segurança da biblioteca já foi adquirido, né? R$ 28 mil, R$ 28 mil, R$ 28 mil, R$ 28 mil. R$ 38 mil na compra, né? De toda aquela parte informatizada da biblioteca, junto com essa questão da retirada de livros, né? Assim, você passando lá, igual aquelas lojinhas lá da C&A, americana, você sair com o livro devidamente, aí... Então, isso também já foi adquirido e está só esperando a entrega para ser instalado. Que também já é mais um reforço na nossa questão da segurança. E aí, pessoal, a gente abre agora... Janilson está aí com o microfone, né? Janilson, está onde? Pronto, está lá com o colega lá, eu vou poder também dar a sua fala, né? E aí, vocês pensam como é que a gente pode contribuir com a questão da segurança. Que sugestões podem dar aqui? Nós estamos com a presença dos porteiros, né? Com a presença dos vigilantes, né? E aí é interessante a gente abrir uma conversa, um diálogo aberto, né? E falando... Tranquilo? Você vai falar, João? Tranquilo. Obrigado pela presença mais uma vez. Ok. Preciso. Supervisor Ricardo Cruz da Interforce, nosso coordenador, Anjo, ele teve que viajar de urgência lá para Pernambuco e mandou para que eu viesse representar a empresa. Eu estou assumindo agora, há seis meses, e nós ficamos com essa incumbência. E também, a partir de agora, já que o campo já está aí no ar total, eles me contrataram também para dar um apoio maior, para estar mais próximos. Eu não conhecia ainda os vigilantes, inclusive, essa semana, né? Comecei a conhecer e vou passar a estar mais tempo também disponível aqui para a gente ver algumas partes dessa área de segurança. Como eu estava falando lá para ele... Como eu estava falando, a quantidade de vigilantes, né? Para hoje, está pouca. O campo está parado e agora não. O campo agora está praticamente, vamos dizer assim, 24 horas no ar. E nós vendo essa situação, a gente estava já com um projeto realmente de vir para ver essa parte de segurança. Tem aquela sugestão, né? Já que nós estávamos vendo aí com o Gustavo essa parte orçamentária, e que realmente para aumentar mais, por exemplo, mais duas seguranças, vai para em torno aí de 5 mil reais, né? Essa média aí fica muito pesada. Mas aí eu tenho uma ideia, assim, e a gente vê nos outros campos particulares e tudo, que é a ideia de um vigilante com a moto circulando, já que a parte interna está bem. É uma ideia. E a gente vê a parte de um motoqueiro, de um patrulheiro, para que ele fique circulando. Hoje a gente vê que a polícia, como o professor Lerson falou, a polícia está pouca, está travada a parte de escolas, né? Para liberar, a parte do orçamento para liberar novas corporações aí, para liberar para a cidade. E hoje a gente não pode estar aguardando só pelo policiamento, né? Parte civil, estão aí em greve, essa movimentação toda. E a gente queria ver essa situação da segurança externa. Ou seja, eu já participei em outras empresas, em outros campos, inclusive particulares, e a gente vê a situação do patrulheiro. Ele numa moto e ele desarmado, é um custo menor, né? E a gente faz esses projetos, a gente pode ver essas situações para que o motoqueiro, o patrulheiro fique circulando, para que dê um apoio maior. E ele, através do rádio, ele aciona a equipe interna e a parte nossa de supervisão. Então, são ideias. E aqui eu fico preocupado, porque eu não conheci o campo, e como o Lerson falou, essa parte externa é aonde vai acontecer, né? Está chegando aí essa movimentação da Copa, vai chegar muita gente estranha. Teve aquela correria toda lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, e esse povo está se equivocando, estão saindo das cidades maiores, aonde o fluxo de policial, de investigações, de informações estão maiores, e estão vindo para o Nordeste, tá certo? E essa preocupação do professor Leste, do professor Gustavo, é muito boa. Vamos ter que forçar lá o reitor a ver essas situações nossas de segurança, né? Essa parte do campus, aqui do centro. E dizer que estamos aqui à disposição da Interforte, eu vou estar mais próximo a essa aqui a vocês, e estou à disposição agora para qualquer pergunta ou informação. Só para ressaltar, dos contratos que os outros campos têm com segurança, seja com a Interforte ou a Rola, né, que tem os contratos, ou o Kispos tem o contrato que a gente tem, que é um de 24 horas com uma armada. Para você ver, tem campos aí que tem a área 10 vezes maior do que aqui, é dois vigilantes, 12 horas desarmadas. Para você ver o quanto é que a gente investe com orçamentos, que é a metade do orçamento dele aqui no nosso campo. Dalila, sou a administradora aqui. Uma questão que eu vejo é esse portão aqui de fora. Principalmente em dias de evento comum que esteve aqui, vou ver esse portão aberto também. Eu acho que fica muito para uma pessoa, só um vigilante, dois portões que já eram para estar fechadas, mas quando teve esse aberto, muita gente abriram. Achei que não foi correto, assim, porque é outra porta, né, para o pessoal sempre lá. Se você entrar, se for, coloque. É tanto que, por isso que a gente tenta... Eu falo muitas pessoas, que é a questão da comunidade. Infelizmente, ainda ocorre essa cultura, e esperamos que seja refeita, seja feita com outra perspectiva, que é principalmente essa. O pessoal, quando vem de fora, principalmente do campo central, todo mundo só quer entrar por aí, né, porque fica próximo do estacionamento, fica, né, próximo da casa de estado, não tem acesso. Mas a gente vem tentando modificar isso. Tanto que nos últimos eventos, até as autoridades, né, como o próprio reitor, a gente vem tentando sempre educá-los a entrar pelo portão principal, mesmo tendo que andar um pouco mais. E aí é uma coisa que a gente pode também definir isso aqui, né, e já estamos aqui com o Janil também, né, e se essa for uma única minha mente a ser dada, da gente, mesmo na época de eventos, por exemplo, quando esses eventos que vêm pessoas de fora, a não ser que seja para carga e descarga, né, a gente não abrir o portão. Que a ideia é essa, né, a ideia é que o portão de trás, realmente, ele seja somente utilizado para carga e descarga. Pessoas que entram com objetos, que saem com objetos, e o evento de não entro o estacionamento e ir atrás, né, facilitar a saída. Mas que a gente sempre vem trabalhando nessa perspectiva de não permitir que pessoas, né, circulem aí. O que acontece, às vezes, nessa questão do próprio, não sei se é esse evento particular que a Helena comenta, é que teve um que o pessoal vinha de ônibus, né, micro-ondibus. E aí o micro-ondibus não tinha como estacionar aqui atrás. Mas mesmo assim, se você passa aqui atrás, o correto seria que as pessoas andassem um pouquinho, né, e viessem pelo portão principal. Mas aí vem aquela questão que eu falo da comodidade, né, as pessoas não querem se deslocar um pouco mais e entrar pelo portão principal. Mas eu acho que é uma decisão que se a gente concordar, a gente toma, eu falo muitas pessoas, a gente, quando está na gestão, tem que tomar decisões simpáticas e antipáticas. E aí, se for para tomar, nós tomamos, não tem problema nenhum de colocar o portão aí somente para se fazer embarque, desembarque de mercadoria. E mesmo quando vem as pessoas de fora, de outros campos, de outros eventos, que eles realmente só têm acesso à instituição pelo portão principal. Isso pode ser que, no primeiro momento, que cria alguma questão de constrangimento, mas depois as pessoas assimilam, né, e que vêem que é muito mais interessante entrar pela porta principal. Era o mesmo problema que acontecia aqui logo no início do funcionamento do campus com a questão dos carros. as pessoas, eu só vou dizer para vocês, o carro vinha deixar um pacotezinho, um depósiozinho de pastel aqui na lanchonete, não sei se os meninos lembram, né? Eles queriam, o carro queria entrar, vai estacionar o carro ao lado da lanchonete para deixar um saquinho de pastel. Um evento aqui no auditório, o pessoal queria botar o carro aqui no portão, aqui na lateral, aqui na porta, para deixar as coisas que iam ser utilizadas aqui no auditório. Ou seja, era claramente uma questão de comodidade, o que é que ele tinha de andar 5 metros a mais ou 5 metros a menos, né? E aí tivemos que ser antipáticos, né, em determinados momentos e proibir que o carro entrasse aqui, porque ele estava, eram os carros, eles causavam danos, né? Ao piso, né, esse piso não é um piso adequado para a sua porta da carro, vinha soltando bastante pedras, vinha manchando o piso, né, com vazamento de óleo, tinha alguns naoquetes que já estavam sendo manchados de óleo dos carros, e aí tivemos que tomar essa decisão, até o reitor mesmo, dos primeiros eventos, o carro do reitor ficava aqui dentro, tivemos que dizer que podia entrar e estar indo se aceitando, porque se viu que era o necessário e o correto. Você pode, no primeiro momento foi essa coisa, né, mais antipática, de chave, mas depois a turma percebeu que era o correto e graças a Deus se assimilou bem. A mesma coisa nessa questão dos eventos, de quando vem eventos de fora, carros de fora, precisamente agora que estamos recebendo muitos eventos no campo central, e aí o pessoal já vem, né, já quer parar e ir atrás, já quer abrir o portão. E aí eu acho que é interessante se encaminhar nesse sentido, a gente encaminha aí, já nisso aí, já está aí, após, pode até dar sua opinião também, já nisso sobre isso, e também os vigilantes, os porteiros, porque o que acontece, como eu falei para vocês no início, como nós temos duas portas de acesso, duas portas de acesso, e se permanecem os dois, abertos, isso cria mais vulnerabilidade ao espaço. Como o Gustavo falou, nós só temos um vigilante e um porteiro, e aí você, no lugar de ter um porteiro para ficar fazendo a roda interna, você fica tendo um porteiro para ficar abrindo porta, ou um vigilante para ficar abrindo o portão, e com toda a disponibilidade deles, não é o papel deles. Então, se no lugar de servir para fazer uma roda interna, fica abrindo e fechando o portão de uma forma inadequada. Eu tenho uma sugestão, a gente poderia fazer um documento para os demais campos e também os departamentos internos, para que a gente pudesse ter segurança nisso aí, não ter que falar, não deve entrar o que deve entrar. Eu já estou vendo ali algumas placas que o Marcondes fez, para que as pessoas olhassem já e se identificasse com elas. Mas assim, fazer um documento seria ideal para oficializar exatamente. Isso aí causa um certo transtorno, tem que estar no polo e muitas vezes os alunos que trazem também material, eles querem entrar, e aí tem o servidor que vê se o órgão está entrando eu quero entrar também. Então, a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter cuidado com a relação a isso. Pode ser um comunicado circular e pela luz. Obrigada. Obrigada. É para dispensa desse pessoal de segurança ou é para complementar? Boa noite, meu nome é Graça, sou vigilante do túmulo. Seis da manhã às 18 horas, algumas pessoas aqui da noite estão apontadas devido às aulas. São começadas às 19 horas. Seguindo, em relação ao portão que está sendo comentado, realmente há uma dificuldade para a gente da vigilância, justamente, como o Lércio disse, em relação a a gente não exercer o nosso papel de vigilante. Porque a gente passa a dar mais atenção ao portão, em relação ao fluxo de pessoas, e esquece o prédio interno. A gente ainda não tem acesso às câmeras, todas as câmeras internas. Então, enquanto a gente está aqui, o risco aumenta. Porque além da entrada aqui, vai ter a entrada do outro lado. E fora as pessoas estranhas, que estão circulando no estabelecimento. A nossa dificuldade em relação ao portão é isso. Não é malquerência, às vezes, a pessoa... Ah, porque está com a arma do lado, se abre. Não, não é a respeito de se achar. Porque a gente é cumpridor de ordens. Então, a gente está aqui, se for combinado de abrir, Eu acho, da minha parte, da parte dos vigilantes, problema nenhum. Agora, se está determinado de ser fechado, Então, tem que ter a compreensão que a gente está aqui Obedecendo ordens de um superior. Agora, fica a pretéria de cada um, do que for decidido aqui, O bem-estar de todos nós. Também vendo essa... Pegando esse gancho aqui do companheiro Cássio, Vigilante nosso, É o que o Leste também falou. Na hora que você... Nós colocamos o vigilante para ficar em um portão, Além de ele perder aquela visibilidade De estar circulando Para tentar coibir e indibir pessoas estranhas, Porque dentre pessoas boas que estão circulando, Que estão olhando as culturas, Também tem as pessoas infiltradas, Que estão tentando ver se dá o bote. Então, na hora que o vigilante está preso no canto, Ele já vem, já... Ele já fiscaliza, já vê onde é que está. Só tem... Ah, só tem um vigilante, só tem um porteiro. Agora está os dois que cada um no portão, Então, vamos tentar dar o bote aqui. Então, passando para a Leste aí também, Leste, que a gente trabalha com... No caso de eventos, Se você for fazer eventos, Se for ter eventos, Ver o nosso comercial, Para ver quanto que é, Para colocar alguns vigilantes armados No reforço, Durante aquelas horas mais críticas, Está aí, lembra? Já que a gente tem essa parceria De Interfort e FRN, A gente vê um preço melhor, Para que nesses eventos, Vocês pensam através de e-mails, Comentem o nosso setor comercial, Para que venha mais reforço, Para tentar também inibir, Seja amado ou seja desamado, Da maneira que vocês achem melhor, Está certo? Estamos à disposição. Vou negociar com a Edilson, A Edilson é amigo nosso, Tem muito tempo, Então, o dono da empresa, Eu vou falar com ele, Se ele faz um preço bom. É, Edilson, Edilson é das antigas. Tranquilo. Pessoal, também, Só para complementar essa questão Do fluxo aqui na instituição, Além dessa parte, Do museu, Do memorial, Da galeria, Que são os espaços Que estão abertos, A questão do centro didático, Do espanhol, Temos também a lanchonete, Então, isso tudo, São espaços que estamos constantemente, Recebendo pessoas, Externa, A instituição. E eu acho que, Nós estamos sendo abençoados, Além do trabalho, Profissional da equipe de segurança, Tanto dos porteiros, Como dos vigilantes, Durante esse ano e meio, Que estamos funcionando, Aqui me constam, Se eu estou esquecido, Gustavo ou Jean-Dios, Pode lembrar, O único problema, Que nós tivemos aqui, Foi uma pichação, De um portão, De uma porta do banheiro, Nem pichação, Graças a Deus, Nós vamos, Nós estamos tendo aqui, Internamento, O único que aconteceu, Foi num evento, Que nós cedemos uma sala, Aqui para um concurso, E, Um indivíduo, Usou o banheiro masculino, E o banheiro, Pichou, O banheiro, Com a logomarca, Da sua, Sua gangue, Lá, De pichador, Fora isso, Graças a Deus, A gente tevemos, Nenhum problema, De que pudesse, Comprometer, A nossa segurança, Mas sempre, Com aquele alerta, Eu acho que, Mesmo nesse ambiente, Aberto, Que a gente, Tenha também, Essa, Essa, Noção, De observar, Eu acho que todos nós aqui, Tanto os professores, Os servidores, Como os alunos, Também, É importante a gente, Estar atento, As pessoas que circulam, Aqui no espaço, Como eu falei para vocês, Apesar de ser um ambiente, Repleto, De, De, De obras, De artes, De computadores, Notebooks, Ainda, A gente não percebeu, Nada que comprometesse, A essa questão da segurança, Às vezes, Temos que, Contar com o apoio, Dos ministros da segurança, Questão de, Pessoas que entram, Alcoolizados, Drogados, Mas, Graças a Deus, Nada, Que viesse, A comprometer, Até porque, São muitos, Alguns são, Conhecidos nossos, E a gente termina, Tendo que educadamente, Retirar aqui do ambiente, Mas, É uma sugestão também, Nessa questão dos eventos, A gente vai ter que ver, Isso aí também, A questão orçamentária, A questão do, Do motoqueiro, É uma coisa também, Que a gente pode, Analisar, Para um, Um plano mais, A médio prazo, E a questão do documento, Que Janilson, Coloca aí, A partir da observação, É, De, 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 Um, 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 Outro aspecto, Que, Se, Comenta, Nessa questão da segurança, É a questão do fardamento, Eu, Me lembro, Que sempre, Isso lá no campo central, Se discutia sobre, A obrigatoriedade, Ou não, Da, Da questão, Do, 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 Do fardamento, Aqui, Nós temos, Dois, Três modalidades de cursos, Que, Realmente, São mais difíceis, A questão do fardamento, E até, Poderia dizer, Inadequado, A questão da rigorosidade do fardamento, E nós temos aqui, Os cursos tecnólogos, Que não existe, Nenhum uniforme, Nenhum farda, Padrão, A questão dos cursos técnicos, Subsequentes também, Que não há essa rigorosidade, Tão, Tão grande, E os cursos de extensão, Que também, Não temos como, Nenhum, Normatizar, A questão do fardamento, Aonde existe, Nenhum, Uma, Uma normatização específica, Sobre a questão do fardamento, É a questão do técnico integrado, Que nós não temos aqui, No campo, Por enquanto, Mas, O que a gente, Pode, Também, Sugerir, Eu acho, É uma sugestão minha, É que os alunos, Venham, Na medida do possível, Quanto mais, Pudessem utilizar, As próprias camisas, Que cada curso faz, Cada turma faz, Isso também facilita, Para nós aqui, Do trabalho pessoal da segurança, Também, Facilita a própria segurança, Do aluno, De ele estar com a farda, Que identifique aqui, Do instituto, Então, Na medida do possível, Se o aluno, Se o aluno puder vir, Para ir para o campus, Com uma camisa, Que identifique, Que ele é aluno, Facilita o trabalho, Nosso, Dos rapazes, Da segurança, Dos porteiros, E como também, Uma própria segurança, Para o aluno, Externamente, De ele estar circulando, Com uma camisa, Que identifique, Que ele é aluno, Do instituto, Até mesmo, Até mesmo, Pessoal, Só, Também assim, Acho que eu estou falando, Tanto que eu estou até com medo, De acontecer alguma coisa, Até mesmo, A parada de ônibus, Ali, Embaixo do viaduto, Que todo mundo comentava, Que era altamente perigosa, Ontem teve até um assalto, Até um assalto lá, Mas não de aluno, Não? Assim, Eu procurei saber, Se era algum aluno, Obrigado aqui, O IEF, O que eu coloco, O que eu coloco, Sempre assim, Que os alunos, Ao me procurar, Que também, Sempre procuram sair, Em comboios, Saio com grupo de 4, De 5, Não sair só, Isso é uma questão, De segurança, Não só aqui nossa, Mas em qualquer ambiente, Que você está, Aqui em Natal, Em qualquer outra cidade, Hoje, Infelizmente, A gente não pode mais sair, Como se saia, Dez, Quinze anos atrás, Então, É interessante, Que o aluno, Ao sair daqui da instituição, Sempre procure sair, Acompanhado, Com mais uns dois, Ou três colegas, A questão, Do final da tarde, Da aula da noite, Que muita gente, Circula lá para baixo, Eu acho, Que tem uma facilidade, Nesse sentido, De não estar vendo, Esse sentido de assalto, Porque também é o momento, Que saem os alunos do CDF, Saem os alunos aqui, Do CDF, Da aqui, No CDF, Da Deodoro, Então, Há um fluxo muito grande, De gente descendo aqui, A ladeira, E eu acho, Muitas vezes, Eu acho que até por isso também, Graças a Deus, Não está acontecendo, Nada que comprometa, A segurança dos alunos, Mas é sempre, Está alerta, A essa preocupação, De evitar circular, Aqui na cidade, A cidade, É um espaço, Muito comercial, O e-commerce, Só funciona, Até as 18 horas, Depois das 18, Realmente, É um espaço, Principalmente, Nesse sentido, Da C&A, Ali, A Praça, Praça de João Maria, É um espaço, Muito escuro, Com muito pouca circulação, De pessoas, Então, Assim, Se deve também, Evitar, E não dar sorte, Para o azar, De ficar circulando, Aqui na cidade, A noite, 8, 9 horas da noite, Quem circula aí, Percebe, Como é um ambiente, É, Muito, É, Muito, Que também, Essa nossa preocupação, Com a segurança, E aí, É interessante, Que essa circulação, Externa, Também, Tem essa preocupação, De evitar, Circular com o celular, Na mão, Telefonando, É, 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 Uma super movimentada, E o cara, Soltou, A minha amiga, Passando na calçada, No posto de gasolina, Bombeiro, Os frentistas, Né, Várias pessoas, Sendo atendidas, Chegou, Assaltou, E, Quando eles correm, Né, Não tem quem pega, E o rapaz falou, Que era comum, Ali, Naquele posto de gasolina, Que ia, Atrás do posto, Ali na antiga fábrica, De bala, Sambis, Né, Ali, Ali por trás da Sambis, Tem uma enroelazinha, Né, Que funciona, Tem horas, Tem umas casas, É, De, De uma favela, E ele falou, Aqui é constantemente, A sal, Toda hora do dia, Né, Pode ser, De manhã, De tarde, De noite, E eles, Com a renda desses becos, Não tem quem pega mais, Então, Assim, Tem essa preocupação, Também, De vocês, Como alunos, Também, Tem essa preocupação, De repassar com os colegas, Essa questão, De não ficar circulando, Aqui no entorno, A gente está noite, Só, Né, E sempre, Acompanhado, Esse ditado, É verdadeiro, É melhor acompanhado, Que mal acompanhado, É melhor só, Que mal acompanhado, Não, É melhor estar mal acompanhado, Aqui no entorno, Do que só. É, O pessoal é, Só uma questão, Boa noite a todos, Sou alunado, Do curso de turismo, Chama, Tem alguns professores, Que, Às vezes, Não gostam, Quando a gente pega, Inclusive, Para liberar, Assim, Tipo, 15 minutos, Anos, Né, Assim, Já em questão, Em virtude disso, Né, A gente sempre pega, Aí, Tem alguns, Dois, Outros, Professores, Que gostam, Ah, Gente, Vocês estão muito apressados, Mas não é que seja apressado, Porque, Realmente, A necessidade é essa, E que tem que sair um grupo de pessoas, Porque, Infelizmente, Nós, Convivemos com isso, Na nossa cidade, Né, Inicialmente, Não é tanto, Inclusive, Eu, Passei a observar, Depois da greve, Mais de duas semanas, Que não passaram por isso, Quer dizer, Só teve ontem, Porque há uns 15 minutos atrás, Que não aconteceu em uma sala, Porque denunciou, O pessoal denunciou, Então, Quer dizer, A polícia só vai, Quando acontece na sala, Que os outros dias, A gente fica o que? Amecer? Quer dizer, Tem complicado, Né? Mas a gente está vendo, Eu também como representante de sala, A gente está vendo essa questão, Com os professores, Tem uma professora que ela não gosta, Ela fica prendendo, Prendendo o professor, Pelo amor de Deus, A gente está querendo ir embora, Não é que a alma, Não é o chávanão, É porque, Infelizmente, O perigo está aí, Né? A gente sair daqui, É só, Misericórdia de Deus, E mais nada. Obrigada a todos. Boa noite, Você não está bem, Eu vou falar em nome dos professores, O que é que acontece, A gente sabe que, Existe essa problemática, Onde você der aula, Eu já dei aula em muitas instituições, Em todas as instituições, Sempre está acontecendo esse problema, Eu trabalhava na MP, No Roberto Freire, É super movimentado, Não existe nem perigo, Em relação a salto, Esse tipo de coisa lá, Mas os alunos pediam para sair mais cedo, Então o que acontece, Naturalmente, A gente só tem uma hora e meia de aula, O tempo de aula já é muito restrito, Então o professor precisa usar a hora e meia de aula, Né? O que eu acho é que cabe ao consenso, Né? Infelizmente, O professor não pode prejudicar, Quem precisa sair mais cedo, Né? Eu acho que ele precisa liberar, Eu dou liberdade total aos meus alunos, Quer sair, Sá, Agora sim, Se a gente precisa trabalhar o conteúdo, É complicado, Se você só tem uma aula na semana, Uma hora e meia de aula, Aí quando dá nove e meia, Os alunos começam a querer sair, A gente sabe que existem as situações, Os alunos que precisam sair, Mas também existe muita má vontade, De alguns alunos, Então eu acho assim, Cabe ao aluno, Né? O professor, Ele vai, Bem-vindos a sair do aluno, Porque ele não vai prejudicar, Mas assim, Naturalmente, Se o professor precisa cumprir Com o conteúdo programático dele, É natural que ele precise usar o horário dele, Que ele tem direito até o final, É tanto que eu acho que o ano passado, As aulas deram até dez e dez e já, E aí,